Oi, Fubanana! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, mas... Oi! Essa semana eu tô abrindo caixa, né? Caixa traz de caixa, embrulha traz de embrulha, presente traz de presente. Que se a Simone bater palma na porta aqui da minha casa e ela falar, então é Natal, o que você fez? Eu vou falar, Simone do céu, primeiro eu sobrevivi. Depois eu abri caixa. Ai, gente, vai adorar abrir as caixas que vocês mandam. Eu fico muito feliz com o carinho, fico muito feliz com os embrulhos, com os presentes, com tudo que vocês mandam aqui, Fuban. O importante e mais importante é o meu carinho dos seis, mas não é por causa disso que vocês não vão se inscrever, né, querida? Tô aqui falando carinho, tô aqui engambelando, agradando os seis. Mas quem não se inscreveu ainda, se inscreva, não assista esse vídeo clandestino. Faça um negócio desse, pô, pelo amor de Deus. Olha eu aqui, jogado no meio desse YouTube de Deus. Você não tem dó? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeos no celular dos seis. Vai chegar a pererecar, assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos abrir mais presente. O primeiro, Fubá, que chegou é esse daqui. Ele é da Gisele, lá de Colombo, Paraná. Vamos ver o que a Gisele mandou aqui. Ai, meu Deus, curiosidade. Vai agora, Fubá. Vamos abrir a porta da esperança? Quem insistir esse negócio de porta da esperança, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Ó, primeiro veio uma cartinha aqui. Vamos abrir. Uma cartinha azul. Veio grudada com um bolinho. Oi, Fubá, sou Gisele. Eu e meu marido, Marlo, gostamos muito de você. Estou mandando uns mimos porque adoro ver você experimentando as coisas. Só pra ver a cara que você faz. Você é muito engraçado. Não durmo sem ver seus vídeos. Te adoro, Fubá. Gi e Marlo. Vamos ver o que eles mandaram aqui, Fubá. Já tô curioso. Vocês gostam de vir eu sofrendo, né, querida? Nossa, em cima veio um monte de papel, Fubá. Olha só. Assaltaram a papelaria também. Gente do céu de as coisas de comer. Ó, veio essa pipoca. Gente, olha lá que praticidade. Já veio estourada. Na minha cidade não tem dessa. Não gasta gás, não gasta força, não gasta óleo, não tem que lavar a panela. Isso aqui é uma completa da categoria. Isso aqui é pra tirar o emprego do carrinho do pipoqueiro, né, querido? Veio essa batata. Sabor soro creme. Tá escrito aqui, ó. Veio esse Doritos aqui, ó. Sabor de dinamita. Deve estourar no estômago de quem tem azia, né? Por isso que já é esse nome. Mas eu tô louco pra experimentar, Fubá. Isso aqui eu não comi ainda. Veio... O que que é isso? Parece que é uma batata mexicana, Fubá. A hora que você abre o saco, ela fala... Arriba, 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 arriba! Mentira. Uma coisa do ligeirinho. Vocês assistiam ligeirinho? Fubá, adorava ele. Vamos experimentar também. Veio aqui uma farofa com cebola. Veio essa bolacha sabor pastel. Gente, mas pastel não tem que ter sabor pra existir? Como? Vamos experimentar pra ver se parece, né? Veio esse amendoim. Alá, meu Deus. Isso aqui é tipo indiano. Mas não era tipo japonês? Será que despediram a japonesada? Ah, não. É com cobertura sabor curry. Deve ser uma delícia, Fubá do Céu. Falar curry, né? Na verdade. Eu vi na Ana Maria Braga. Eu vi uma vez a mulher falar que não sabia falar. Daí a Ana Maria falou, não precisa saber falar, querida. Você tem que saber cozinhar. Que aqui é um quadro de culinária. A mulher fechou a boca, abriu a tampa e foi cozinhar. E esse aqui é um amendoim sabor picante. Para arde a beira, né? Tem esse daqui, ó. Pipoca sabor natural. Uma pipoca sabor de bacon. Ai, pipoca é tão gostoso, né? Pipoca é vida. Esse aqui, Fubá, é um preparo pra bolinho de chuva. Eu só acertei fazer bolinho de chuva uma vez na minha vida. Eu não vi de vocês, Fubá. Depois eu fui tentar, não deu certo. Ficou bolinho sabor de redento. Ficou tudo assim. Por isso somos bichos. Ela mandou esse daqui, ó. Esse é para o carnaval. Ai, Fubá, eu nunca estourei. É aquele negócio que estoura. Não sei nem como que estoura. Sei que estoura. Você pode estar estourando na boca da sua vizinha quando ela começa a falar mais da sua vida também, né? A hora que ela for falar a palavra A, você estoura. Ela vai cuspir papel até o ano 2047. Ela vai ficar numa situação que quando Jesus voltar, ela vai estar cuspindo confete ainda. Jesus vai pôr a mão no cinturo e falar assim, sua porca. Limpe essa boca e vamos pro céu. Eles mandaram isso aqui, ó. Pra colocar os temperos. Ai, que legal, Fubá. Vamos abrir aqui. É um monte de potinho, ó lá. Daí abre aqui. Tcharam! Ai, que chique. Uns copinhos. Dá até pra dar pinga pra visita. No caso, vocês que recebem cachaceiro em casa, né? Aqui em casa só entra a pessoa de Deus. Pessoa de igreja, pessoa de oração. Um chá de amora branca. Nunca ouvi falar, Fubá. Pelo menos mancha a roupa da gente, né? Um chá de groselha negra. Esse aqui é uma delícia. Esse aqui, ó. Esse aqui é um chá de abacaxi com hortelã. E esse é um chá de cereja. Deve ter um sabor de house isso aqui. Mas deve ser uma delícia também. Eles mandaram também, Fubá. Um bis branco. Um toddy sabor de caramelo. Será que tem sabor de caramelo mesmo? Eles vão inventando as coisas pra entuchar a toddy na nossa vida, né? Um chocolate. Eu acho que é um chocolate de confete, ó. Saiu da boca da vizinha lá que tava cuspindo o confete. Mentira. E esse aqui é um chocolate sabor de moça. Depende da moça, né, querida? Se for uma moça que acabou de tomar banho, pode ser um sabor bão. Mas se for uma moça que andou o dia inteiro na rua, não passou a desodorante, num dia de calor intenso, pode ser uma moça azeda. Uma moça que se o cachorro morder a perna dela, o cachorro sai tossindo. Tossindo e gritando nome feio ainda. Foi nesse dia que o cachorro aprendeu a xingar. Agora, Fubá, ela mandou um negócio que eu nunca vi aqui, que eu não sei o que significa. Mandou esse negócio aqui. Crepe Grofette. Deve ser da... de Paris, né, querida? Eu vou ter que comer pendurado na Torre Eiffel. Mandou esse. Eu não faço ideia do que que seja também. Olha lá. É um pãozinho bonito. Tá escrito até em árabe atrás. Pra ele tapar de cabeça. Mas é árabe. E mandou esse daqui, Fubá, que parece um Oreo, um negresco. Mas tá escrito em árabe também. Se tiver algum árabe aí rico, viu, rico. Pobre do Bássaiu. Um árabe rico que queira comer esse negócio junto comigo. Manda uma cartinha pra minha caixa postal. Quem dá? Mentira, viu? Nossa, gente do céu, é muita coisa. Gi e Marlo. Um beijo pra vocês. Eu vou experimentar tudo. Eu vou ficar até o ano que vem experimentando. O ano que vem é daqui uns dias, né? Mas, olha, eu vou adorar experimentar. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Tem coisa aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu não vejo a hora. Um beijo no coração. O próximo, Fubá, esse daqui é da Dayana de Arapongas Paraná. Nossa, Paraná fazendo a festa aqui hoje, né? Tô me sentindo a Miss Paraná, querida. A Miss Esquisita, né? A Miss Cass. Tô abrindo aqui, Fubá, a caixa. Calma lá. Ai, meu Deus, tá abrindo. Nossa Senhora, um monte de as coisas também, Fubá. Primeiro vem esse aqui. Esse é do meu esposo pra você. Vamos ver o que o esposo dela mandou. Mas cadê a cartinha? Vamos ler a cartinha primeiro, Fubá, pra nós sabermos de quem se trata. Olha que belezinha a cartinha, toda seladinha aqui. Arapongas, 14 de 12 de 2021. Oi, Fubá, tudo bem? Espero que sim. Hoje está uma noite nublada e maravilhosa pra dormir. Sou casada com o Marcio e tenho duas filhas, Evelyn e Laura. Então meu esposo achou um vídeo seu, por acaso, no celular dele. E me mostrou, rachei o bico de rir. Daí pra frente, a gente é só alegria com seus vídeos. Obrigado, gente. Não tem aqueles palavrões horríveis. Ai, é que você não vira os vídeos do começo, querida. Confortava xingar a mãe da turma, né? Parei, graças a Deus, sou a pessoa convertida, querida. Mas é a vida, né? O que a gente não faz pra crescer no YouTube? Vamos ver aqui, Fubá, o que o esposo dela mandou primeiro. Adorei o pacote, é do... Homem de Ferro, né? Se eu fosse um herói, eu ia ser o Homem do Berro. O Amarim enferrujado, né? Ai, que chique, espera aí. Oi, uma caneta louca de bonita. Gente, eu com a caneta dessa na escola, querida. Eu ia me sentir, a Isadora Regina. Olha, imagine. Eu ia falar pra menina, sai perto de mim que eu tenho medo de sumir minha caneta. Se a professora falasse que ia me reprovar, ia falar, querida, só essa pedra em cima dessa caneta aqui, ó, paga três anos de faculdade. Não precisa disso. Ó, mandou pra mim também, Fubá, um cinto. Que eu já tô amarrando minhas carças com sacolinha. Ai, que cinto bonito. Ai, eu vou usar hoje mesmo, que eu tô com um cinto safado ali. Foi da época que foi amarrada a cintura do Massarope. Olha que cinto moderno. Agora sim, Fubá. A gente vai criando uma idade, vai criando uma barriga, a barriga vai empurrando a carça pra baixo. É só Deus pra ter verdade, espia. Ó, mandaram isso daqui, que isso aqui. Ai, uma bolinha de Natal, Fubá. Olha que bonita, mas não contei o detalhe pra vocês ainda. Diz que tem a minha foto aqui, diz que... Pra tá espantando um mosquito, uma beronha, uma varejeira. Ó, outra bola aqui. Olha lá, Fubá. Bem minha carinha aqui nas duas. Adorei. Ai, que legal. Que esquisito ver minha cara reganhada na árvore de Natal. As reina vão chegar, vão bater os olhos na minha cara, na árvore de Natal vai falar assim, benza Deus, que que é isso? Ah, não. Vou meter o coice nessa árvore. Ela já faz isso, né? Só que agora vai fazer com motivo, diz que... Mandaram essa pasta de dente, pro seu sorriso ficar ainda mais lindo. Ai, que bonito, Fubá do céu. Tomara que limpe dentadura também, porque é o que tá na minha boca. Não, mentira. Mandaram esse daqui, Fubá. Ai, que legal. Olha lá. Ai, tô com dó de tirar daqui. Tô muito bonitinho demais. Mas vou ter que tirar pra vocês ver, porque eu sei que vocês são tudo espicula de rodinha. Cai na água, faz bolinha. É um stazo, Fubá. Olha lá, ó. Aqui tá Feliz Natal, e aqui tá a cara da lembida. Tem mais aqui, ó. Feliz Natal e o bonequinho do canal. Gente, adorei. Já vou pegar ideia pra vender no próximo Natal, querido. Eu vou virar sacoleira. Aguarde. Vou correr daquela polícia que faz arrastão. Ó, essa máscara importada, é tudo, dá até uma clareada na pele. Eu uso, vendo e aprovo. Gente, a máscara preta. Ela remove tudo a parte feia da sua cara. Eu vou ficar o boi da cara preta. Esse aqui é pra bonita da Pantera, porque ela é chique. Vamos ver o que que veio aqui pra ela, né? Gente, mas não tô acreditando. Eu só não dou pra Pantera abrir, porque senão ela pega o pacote, ela faz assim, ó. Ela é capaz. Veio um negocinho de carne ao molho do Scooby-Doo, um negócio de frango ao molho. Ai, que chique. E esses daqui, ó, outro de frango ao molho do Scooby-Doo. Ai, eu ia querer comer do Scooby-Doo. Tô falando pra vocês que qualquer hora eu vou experimentar a comida de cachorro aqui. Eu não tô aceitando a Pantera ganhar essas coisas chiques. E esse aqui é pra mim, fubá. Vamos o que que é. Esse presente é pra você. Vai te lembrar alguma coisa. Quando vir, já fiquei piscando na loja. Lembrei de você. Ai, que isso aqui é, fubá. Veja no próximo capítulo. Não, não mentira. Vou abrir. Ai, que bonitinho o pacotinho. Quero abrir ele e jogar o pacote debaixo da cama, que é pra vir mais. Uma simpatia que a mãe ensinou pra mim. Ai, que belezinha, fubá. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Um reloginho. Ai, que chique. Olha lá. Ai, adorei. Queria ver ele despertando. Louro de bonitinho, né? Parece um reloginho aqui do canal, a hora que, né? Que coiseia as coisas. Ai, que bonito. Esse daqui é pra mãe. E esse aqui é mais algumas coisas, fubá. Vamos ver o que que é. Pera aí. Ai, o bo... Meu Deus. Gente... Ai, espera aí. Veio esse daqui, ó. Um tubinho de chocolate. Uma tortuguita, que a gente come primeiro a cabeça, depois as patinhas, depois o corpo com a barrigada, outra tortuguita, veio... Que que é isso? Nossa, que interessante. Chicrete de Guaraná. Nunca vi esse. Vocês já viram? Olha lá. Deve ser feito na fábrica com os refrigerantes que não vendem, né? E olha isso daqui, fubá. O suquinho de rodoviária. Seja beber esse suquinho aqui, querida. Um beijo vazio que vocês vivem. Olha, eu nunca bebi, mas eu vou experimentar pela primeira vez nesse Brasil, nesse sistema brasileiro de televisão. Ai, uma delícia esse suquinho, né? Pelo menos quando a gente é de criança, é. Agora não sei de pôr de grande. Nós vamos tirar essa verdade pra eles saber. Gente, eu morria por causa desse suquinho. Eu chegava e esperneava e peria de cara no chão pra mãe comprar suquinho pra mim. A mãe fartava querer viajar de avião pra não passar na rodoviária pra não ver o suquinho. Daiana, Márcio, Evelyn e Laura. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos presentes. Gente, obrigado porque tá aqui junto comigo todos os dias, viu? Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, vocês viram quanta coisa legal? Legal mesmo é você pegar qualquer vídeo que tiver aqui embaixo, querido. E levar lá na sua vizinha. Levar pra rua. Faça sua peregrinação. Faça alguém se inscrever. Tô precisando que venha mais gente pra cá, fubá. Tá parada a coisa. Tá que nem água que dá denguezica e chocungunha. Tá parado. Então, traga mais gente pro canal. Aqui tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu tô logo de feliz de saber que você tá assistindo meu vídeo até agora. Tchau. Até o próximo vídeo.